Oh, forrós e forrós e forrós Vai, vai, vai A Maury Jr. é o rio, todo mundo dançando Vai, tiro, tiro O forrózeiro gosta mesmo de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa ele não quer mais parar E dá um pau danado pro forró não acabar O saboneiro gosta mesmo de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa ele não quer mais parar E dá um pau danado pro forró não acabar O saboneiro mexe o dedo nesse fóli A mulherada tá querendo chameca Eu vou chegando, vou tomando mais um gole Só para quando o dia clarear O saboneiro mexe o dedo nesse fóli A mulherada tá querendo chameca Eu vou chegando, vou tomando mais um gole Só para quando o dia clarear Oh, sim, é bom demais, é bom demais, é bom demais É fumar, é bom demais, é bom demais Oh, aqui é bom demais É bom demais, é bom demais É fumar, é bom, é bom demais O forrozeiro gosta mesmo de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa ele não quer mais parar Me dá um pau danado pro forró não acabar O samponeiro gosta mesmo de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa ele não quer mais parar Me dá um pau danado pro forró não acabar O samponeiro mexe o dedo nesse fóli A mulherada tá querendo chamegar Eu vou chegando, vou tomando mais um gole Só para quando o dia claria O samponeiro mexe o dedo nesse fóli A mulherada tá querendo chamegar Eu vou chegando, vou tomando mais um gole Só para quando o dia claria Forroze é bom demais, é bom demais, é bom demais Na fumada é boa, é bom demais Forroze é bom demais, é bom demais, é bom demais Na fumada é boa, é bom demais Ai, uou, vai Forroze é bom demais, é bom demais, é bom demais, é bom demais E aí Forroze é bom demais, é bom demais, é bom demais